Olá, meus irmãos, seguidores e seguidoras, está no ar, nesta belíssima quinta-feira, blog do Chico Pontes, Facebook do Chico Pontes e badalos na jogada. Ontem, o convidado do programa Diário do Esporte, da TV Rio Branco, cada oito, foi o presidente do Rio Branco, Neto Alencar, e ele surpreendeu todo mundo com uma notícia bombástica. Ele disse que a Prefeitura estuda desapropriar o CT José de Mello do Rio Branco, o campo do Rio Branco, aquela área do Rio Branco, estuda desapropriar para construir um condomínio público-privado. O prefeito Bocaló, recentemente, prometeu construir mil e uma casas, até agora não fez uma, e agora vem com essa de desapropriar o estádio José de Mello para construir um condomínio público-privado. Essa notícia, dada pelo presidente do Rio Branco, explodiu a audiência do programa Diário do Esporte. Milhares, milhares de pessoas se manifestaram repudiando a atitude da Prefeitura de Rio Branco. Repudiando porque está tudo errada. Veja a entrevista do presidente Neto Alencar, no blog do Chico Pontes. O som do presidente não estava bom, já está devidamente corrigido. Jamile, os internatos estão aí dividindo opiniões, uns não acreditam mais, mas aqui chegou uma mensagem dizendo que a reação começa a partir desse final de semana contra o Porto Velho. Vamos ver se vai dar certo. E aí? Então, presidente, o Valsemi Mendes pediu para lhe perguntar que, já que não vamos ter calendário importante em 2025, o senhor se compromete em revitalizar o estádio José de Mello para que tenha jogos oficiais e assim gerar uma renda? Então, foi até bom essa pergunta aí, Jamile, porque eu quero dar uma notícia aqui, de primeira mão até, que recebemos aí uma triste notícia, que a Prefeitura de Rio Branco quer... quer o... como é que dá o nome? Se apropriar. É, mas ele quer desapropriar, né? Desapropriar. Desapropriar o Rio Branco. O Rio Branco, para fazer uma construção de prédios, de duas torres, não sei o quê. A gente teve uma reunião já a respeito disso. Prefeito Bocaló? Prefeito Bocaló, né? Quer fazer uma parceria aí pública e privada e quer o terreno do Rio Branco. É muito triste ouvir isso aí, porque é um estádio que foi, por muitos anos, a principal, né? Só tinha esse, era o único, né? É. E é triste tu ouvir um negócio desse. Eu esperava, era uma revitalização, não uma desapropriação. Então, é o que eles estão querendo, né? Não sei também se é por conta, até vou aproveitar o espaço, porque não sei se é por conta, se é revanchismo, o que aconteceu, porque saiu no Instagram do clube que o prefeito tinha prometido lá, uma verba lá no Rio Branco que não cumpriu e, coincidentemente, depois que saiu isso daí, houve alguns processos do Rio Branco que andou lá pela prefeitura, de IPTU, inclusive foi negativado o nome do Rio Branco por nove, foi onze vezes, só da prefeitura fez isso daí. E agora, há pouco tempo atrás, com duas semanas mais ou menos atrás aí, tivemos essa notícia que a prefeitura tem interesse de desapropriar o estádio José de Mello. Mas isso me surpreende, né, presidente? Me surpreende, Chico Pontes e presidente Alencar, porque eu achava que, a exemplo do Atlético, do Vasco, do Juventus, Independência, aquela propriedade teria sido cedida em regime de incomodado pelo Estado, mas foi pela prefeitura? Não, foi pelo José de Mello, foi o que era dono, aquilo era fazenda, né, na época. E aí ele doou essa parte aí para a prática de esporte. Inclusive tem lá na ata, lá, falando sobre isso. Essa notícia que você está dando aí, aqui no Diário do Esporte, é uma notícia bomba, dizendo que o prefeito Bocalon quer desapropriar o CT José de Mello. Aí eu lhe pergunto, pode? Ele pode fazer isso? Pode, pode, né, Chico? Não deve, mas pode, porque... Lembra o que fizeram com o Campo do Meta? Pode tudo, né? Pode tudo. Lembra o que fizeram com o Campo do Meta? Pode, pode. Lembra o que fizeram com o Campo do Meta? Campo do Meta, os proprietários ficaram sabendo da desapropriação pelo Diário Oficial, nem acreditaram. Foram lá e viram que era verdade, não tinha nada de equívoco. tentaram oferecer uma área três vezes maior ali perto, não conseguiu. O jurídico do clube já entrou em ação disso, não? Não, a gente está esperando oficializar, né, que foi só uma conversa que teve, foi uma reunião que teve lá, um diretor nosso, inclusive, eu não fui. Eu, de antemão, sou contra, porque é uma praça de 100 anos de idade, que deveria ser conservada, né, ou se não tiver, não o poder público conservar, mas a própria instituição, né, como proprietária e os deputados aí, né, que o Rio Branco pode receber emenda parlamentar, poderia nos ajudar aí a revitalizar o Estado, de não partir para desapropriação. Presidente, eu não sou muito otimista nem pessimista, eu sou realista. Eu estou apostando que isso vai continuar como está, e ao contrário do que estão falando, aí sim vai acontecer isso aí. Vão revitalizar o estádio da Edmelo, porque é ali onde o pessoal gosta desse jogo. É central, é perto de tudo, né, Chico Pontes? É. Exato. Quem prometeu uma vez, prometeu ao presidente que ia revitalizar, foi o Mazinho Serafim. Mas ele sumiu, né, presidente? Que é a parceria? Na verdade, assim, isso aí foi no início do ano. Então, essa entrevista que foi dada pelo presidente do Rio Branco, Neto Alencar, que mexeu com a opinião pública. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. O prefeito Tião Bocalon é paranaense. Ele desconhece a história do esporte do Acre. O estádio Zé de Melo é um monumento histórico da nossa cultura esportiva. Tem mais de 100 anos. É centenário. O estádio Zé de Melo foi o esteio do futebol do Acre, quando não tinha arena, quando não tinha florestão. E agora, o prefeito Bocalon vem com essa, com esse estudo da prefeitura para desapropriar o estádio Zé de Melo e construir um condomínio público-privado, quando ele já prometeu construir mil e uma casas e não fez uma até agora, para famílias necessitadas. Aí vem com essa, há quatro meses das eleições, querer fazer essa média com o povo. foi repudiado por milhares e milhares de pessoas, ontem via mensagens, WhatsApp, para o programa. Ele explodiu o programa de audiência. com essa entrevista do presidente Neto Alencar, enquanto a TV Rio Branco, Cranal 8.1, Rede Cultura, começa a fazer sua parte para que o esporte do Acre cresça, a prefeitura rema para trás. A TV Rio Branco está remando para frente, o programa diário do esporte rema para frente. Aí o Tião Bocalon puxa para trás. Prefeito, deixa o esporte do Acre em paz. O senhor embargou uma quadra lá no próprio seteiro do Rio Branco, que o presidente Neto Alecá estava construindo. O senhor embargou o centro de treinamento legado da Copa, que a federação estava construindo. Aí o presidente Aquino acionou o jurídico da CBF e agora está construindo a obra. Foi embarcada pelo senhor. Esqueça que o futebol do Acre existe. O senhor não conhece a história do futebol do Acre. O senhor é do Paraná, com todo o respeito aos paranaenses que moram em nossa capital. Mas o manifesto, o repúdio, prefeito, foi grande ontem. Não foi pequeno, não. O senhor tem que ajudar. O senhor tem que prestigiar o esporte e o futebol do Acre. Não tomar uma decisão maluca dessa aí. O blog do Chico Pontes, Facebook do Chico Pontes, volta a qualquer momento, de qualquer lugar. Até lá. Tchau. 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 Tchau.